Gente, a gente está agora, olha que delícia, eu o conheci há algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, aqui em São Paulo, em uma milonga aqui em São Paulo, e foi muito legal saber de um profissional com essa qualidade, desenvolvendo o tango, numa região que eu ainda não conheço, e eu acho que o Mário Mendes, não sei se ele conhece ou não. Conheço, Belém e estive em Belém. Eu não conheço, não, mas eu espero poder ir para lá em algum momento, eu sei também de outros profissionais que desenvolvem o tango, e conheci este querido amigo, que é o Marco Campos, que desenvolve o tango, lá em Belém do Pará. Ah, que delícia, a região norte desse Brasilzão lindo, e muito, muito contente que o Marco vai estar aqui participando hoje, junto com a sua parceira, com uma parceira que ele conseguiu contactar para que ela pudesse estar na live hoje, porque é uma das parceiras que ele desenvolve o trabalho, tá, infelizmente teve um problema, né, de uma distensão na perna, e não pode estar participando, então, mas a gente tem muitos tangueiros e tangueiras lá em Belém, então, hoje o Marco vai estar aqui, é uma satisfação poder apresentá-lo, o Marco é, ele é proprietário do estúdio de tango, lá em Belém, então, a gente vai estar aqui curtindo com vocês aqui, a Lúcia Coelho e o Marco Campos, direto de Belém do Pará, vamos lá, gente, enquanto os dois entram aqui, chegam aí na tua casa e chegam aqui na nossa Milongo Online, a gente segue aqui divulgando para vocês que esse é um evento que a gente faz gratuitamente, né, claro, a gente está abrindo aqui, compartilhando com vocês, mas se vocês quiserem contribuir de alguma forma para esses profissionais e também para a gente que organiza essa live para vocês, com todo carinho, com todo mês, tentando apresentar tangueiros do Brasil inteiro, podem aqui acessar o Pix aqui ou a página de contribuições, tá bom? Olá, muito bom, e aí, Marco? Boa noite, querido, tudo bem? Pode abrir teu microfone, é que a gente está fechadinho aí, Marco, tem o microfone aí. Ah, que legal! Acabou de dar aula agora, que eu fiquei sabendo, Marco, olha, Lu, estou dando aula ainda. Oi, Lúcia, tudo bem, querida? Boa noite! Boa noite, Marco, boa noite a toda a equipe aí da turma do Estúdio Tango, Certo, certo, Marco? Certo, certíssimo! Ai, que delícia, que bom, Marco! A gente se conheceu assim rapidamente aqui em São Paulo e eu achei muito legal de saber que você desenvolve o tango aí em Belém e que bom! Então, quanto tempo já há de estúdio tango e quanto tempo de trabalho aí com o tango? Marco, conta pra gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite e eu iniciei a escola em janeiro de 2017, então já vai fazer quatro anos agora. Que delícia! E a gente desenvolve assim, é a única escola de tango salão aqui, mano. Tem muita gente que dança, Belém tem uma tradição assim de tango desde muito tempo, assim, tem compositores, década de década de 20, década de 40. Uma história lindíssima, assim, que meio que se perdeu no caminho. E a gente tá lutando aqui, né? Pra manter. Você já tá voltando com milongas aí? Você tem alguma milonga? É, a gente faz... Bom, a gente vai voltar agora, né? Mas a gente fazia antes da pandemia regularmente, assim, uma vez por mês, a cada 15 dias uma prática e uma milonga. Ai, que legal, gente! Nossa, então, olha, pra mim é uma surpresa quando eu te conheci, porque já vi, viu, gente? Tipo, ó, eu esperta que sou, fiquei mirando na pista e eu falei, peraí, deixa eu ver esse moço aí bailando, como que é esse tango. E achei muito legal em ver realmente, né? A tua pesquisa, né? O seu desenvolvimento com o tango, né? E a gente mora num país tão, tão continental, tão imenso, né, pessoal? E saber, assim, cada um que aporta o seu grão de areia tão importante pra que a comunidade tangueira brasileira cresça cada vez mais, é um... A gente fica muito contente com isso. Então, olha aí, olha, você que está em Belém, Pará, você que está indo Pará, você que está aí por aí, em todo o entorno aí, quer começar a dançar um bom de um tango aí, ó, tá aí, esconde o tango, hein, Marcos? Que legal, que bom. Bom, Lúcia, muito obrigada de você estar hoje aqui com a gente também. Quanto tempo de tango já, Lúcia? Conta pra gente aí. Em setembro. Ah, olha! Ela sempre quis, né? Não, é, o tango é uma paixão de adolescente, só que faltava oportunidade, faltava local, a gente não conhecia, aí depois de casa, filho, aí foi esquecido. Aí eu resolvi meter a cara pra fazer. Cheguei muito assim, achei que não ia dar conta, mas até que dá pra dar uns três passinhos. Tá, roubado! Muito mais que três, o que importa é aqui, ó, é a vontade. E esse exemplo da Lúcia é um exemplo pra você que tá aí do outro lado da telinha, né, Mário? Porque a gente sempre comenta isso, não é, Mário? É, aquilo que a gente fala, né, que o legal é realmente você ter o dançarino na nossa pista, né? Não importa de onde ele venha, como ele venha, é importante mostrar realmente essa paixão que a gente também tem, né? Mostrar lá na pista, é isso que é bonito, que é gostoso. Exatamente, a nossa milonga online, né, pessoal? É muito, a gente tenta ser muito abrangente, trazendo todos os estilos de tango, entre pessoas que são profissionais, como o Marco, ou pessoas que estão praticando, como a Lúcia, né? Entre milongueiros e milongueiras de lei, como a gente fala, que já estão experientes na pista, mas não trabalham profissionalmente com tango, mas também com bailarinos profissionais que trabalham com tango, tanto no estilo de palco, tango, cenário, como no estilo de pista também. Então, mas aqui na nossa live, o combinado é que seja sempre o improviso de pista, porque ninguém sabe qual é o tango que vai bailar, tá? Então, assim será agora. Agora, e a gente aí, né? Fala, Marco. Só colocando, então, né? Que a ideia realmente é manter aqui a ideia de uma milonga, não é apresentação, não é palco, não é nada disso. É uma milonga que a gente vai colocar. O que eu vou tocar é o que eu toco na milonga, e o que a gente vai querer ver vocês dançando, é o que vocês estariam dançando lá, sintam-se em uma milonga. O som, detalhezinho, o YouTube tá muito baixo. Acerta o som do YouTube, tá muito baixo. É isso? Então, peraí, gente, vamos lá, peraí, porque hoje eu diminuí um pouquinho o som. Marco, você trabalha outros ritmos aí também, não? É, só de tango. Tá tango, legal. É, volta e longa. Aí vamos ver se o pessoal do YouTube tá me ouvindo melhor. É que é muito forte o brega. Muito? Ah, sim, muito forte o brega. O forró puxado pro brega, não é isso que você fala? Ou não, forró? Só brega mesmo. Sim, é, a origem dele é do bolero, uma variação, bolero e roda. Ah, entendi, não, eu tava pensando quando você falou isso, eu penso naquele forró eletrônico, né, que foi derivando pro brega, que é o que eu vi muito vindo pra cá, mas é, então já é, você já tá me falando outra coisa, né? Uma variação do bolero. Do bolero. Legal, legal. Que interessante, aí a gente sabe que o brega é muito forte aí. Eu tenho alunas também que moraram aí em Delém também e sempre comentaram isso comigo também, né? E a gente vê como o nosso país é super dançante, né, gente? A gente tem tantos estilos, né? De música, gêneros musicais e de dança também. Muito criativo, né, Lu? Muito. Muito criativo, né? O brasileiro... Exatamente, né? E essa nossa corporalidade tão multiétnica, com multiinfluências, e é isso que é a nossa maravilha, né, pessoal? É essa mescla maravilhosa da nossa cultura, né? Fabi, e pessoal que tá aí no YouTube, manda um recadinho aqui pra gente, escreve aí no chat pra Fabiola, se vocês estão ouvindo bem a gente, se melhorou aí, porque como tava muito alto o som do YouTube, eu diminui um pouquinho, acho que eu diminui demais, aí me conta como é que tá pra vocês. Tá melhor no YouTube? Tá melhor agora? Acho que tá chegando melhor lá. Tá chegando melhor? Então tá bom. Pessoal do Facebook, tudo bem aí? Fabiola Sala tá direto aí com vocês no chat, conversando, hein, gente? Bom, Mário Mendes, eu sei que Mário também tá ansioso em saber, e a turma toda que tá conhecendo vocês agora de primeira também tão ansiosos em saber. Mário, tem alguma... Fabi, tudo bem aí? Pode levantar, pode aumentar mais um pouquinho, Lúcio, se você conseguir, tá? Aumentar mais um pouquinho? Então, vamos lá, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, desculpa aqui pra todo mundo, mas é que a gente, eu dei uma mudancinha aqui nos áudios, e aí agora a gente tá reajustando. Agora eu acho que tá melhor, me digam aí se tá ok, tá bom? Tá. É que demora um pouco pra eu chegar lá. Ah, tá bom, ok. Tem um delay, né? Tá, bom, Mário Mendes tá ansioso em fazer algumas perguntinhas aí, e o público também quer saber um pouquinho do gosto de tango de vocês dois aí, marcou? Bom, Mário, começa você... Vamos nos nossos clássicos, né, porque agora tem que ir direto na... direto assim. O gosto de vocês, tango, vals ou milonga? Ah, tango. Tango. Também, Lúcia? Também. Sim, né? Sim. Mas você trabalha aí vals e milongas? Não? Só trabalha? Sim, trabalho. Muito bem, então tango é o gênero que o Marco gosta bastante. Agora a gente quer saber o seguinte, uma orquestra da sua preferência, Marco? Ah, é difícil, né? Mas é Miguel Caló, né? As estrechas. Legal. Carlos de Sarnes. Sim. Legal, legal. Legal, legal. Lúcia vai de acordo com o maestro ou tem uma outra preferência? Sem influência nenhuma, né? E você prefere mais o cantado ou mais o instrumental? Eu não. É diferente? As duas. As duas, Lu. Prefere do cantado. Hum, 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 hum. E Marco? É mais mesmo, hein? Exato. Eu comecei muito ouvindo muito tango instrumental, porque eu sou músico de formação. Ah! Pois eu fui ouvindo, aí o tango canção ficou forte também. É, eu sempre falo isso também. É o ritmo mesmo, é o tango canção. Tem um tango aqui chamado Interrogação, do maestro Isoca. Ele é um músico, foi um músico de Santarém, no interior do Pará. E ele compôs esse tango nos anos 40. Uau! Na verdade, é uma xixa, é um valvo, né? Claro. E é muito legal, porque a maneira como ele conheceu o tango é muito única, né? Tinha um navio e aí os maestros tocavam lá, o pianista. E quando passava seis meses depois, o cara tocava e tal. Então, ele ficava com aquela memória, né? Não tinha como gravar, não tinha disco. E ele compôs esse tango justamente no intervalo de seis meses, um ano, entre uma vinda e outra das apresentações do navio. Uau! Que interessante! Como é o nome mesmo do maestro, do compositor? Maestro Isoca. 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 Ai, cara! Depois eu mando pra vocês, é muito lindo. Ah, manda aí pra gente. O filho dele é músico e às vezes ele apresenta esse prêmio, esse balde aqui. Que legal! Ele é vivo ainda? Ah, o filho dele, né? O filho é vivo, é. Sim, sim. Ai, que interessante. Gente, olha aí quanto de cultura, quanto de história aí. Essa eu não sabia, hein? Acho que você aí também não, hein, pessoal? Nem você, né, Mário Mendes? Sabia? Não. Também não, né? Olha que legal! Então, o maestro que foi muito famoso aqui, o Márcio Valdemar Henrique, ele também compôs. Ele fazia muitas coisas muito influenciadas no culto do Vila-Logo, muita coisa do romantismo. Então, pegava elementos da cultura amazônida, né? Mas ele tocou, ele compôs muitos machiches, alguns tangos. Eu não conheço nenhuma milonga, mas tango e machiche. Ai, gente, que legal isso, saber, Marco. Obrigada por compartilhar essas informações. Que interessante, né? A carinha dele era igualzinho do Pugliese. Ele era muito parecido com o Pugliese de certa época, assim, fisicamente. É mesmo? Que interessante! Olha só quantos nomes interessantes para a gente estar pesquisando aí. Eu que adoro pesquisar, já vou correr atrás. É, eu também. Já anotei aqui, interrogação do Isoca, já vou procurar. Mas acho que, não sei se tem isso disponível, né, para a gente no YouTube, em algum lugar. Ah, vamos pesquisar aí. Que interessante, gente. Está vendo quanta coisa a gente tem aqui? Olha aí, que bom! Bom, e aí, então, a gente já sabe que os dois gostam muito do gênero do tango, né? Que Marco gosta de Miguel Caló, da orquestra do Miguel Caló, a orquestra de Las Estrejas. E também que os dois gostam muito de tango, cantado também, canção, né? É, essa coisa do cantado também, né, Lucia? Que a gente sempre vem falando. A gente, quando começa no tango, vai pelo instrumental, né? Por conta que é difícil entender o que está sendo cantado. Então, você acaba formando a base no instrumental. Mas depois você percebe, né, que a voz e que o cantor faz toda a diferença, né, na música e te leva realmente para outro lado. E aí, você começa realmente a gostar. Comigo aconteceu bem isso também. Aí, você começa a ficar apaixonado por alguns cantores e aí a coisa começa a evoluir. É legal. Beleza. Bom, então, sem mais... Lançamos? Mário Mendes, vamos lá? Vamos bailar? Bom, então, Mário Mendes, o que você escolheu para o Marco e para a Lúcia bailarem hoje? Ele falou que gosta de caló, né? E eu vou usar caló com o meu cantor predileto do caló, que é Beron. Quatro compasses. Vamos? Miguel Caló com Raul Beron. Quatro compasses para vocês. Marco e Lúcia. Mário Mendes, o que você escolheu para a Lúcia bailar? Mário Mendes, o que você escolheu para a Lúcia bailar? E aí, você escolheu para a Lúcia bailar? Boa como nadie, linda como o sol, reinava por sua pinta no salão. Bailando um tango nasceu nosso romance, enquanto a orquesta tocou com paz. Quatro compases que alegraron meu triste coração com um divino amor. Quando mirando, sua bella e compadrão, que pôs o encanto entre meus braços, e doi junto ao calor de seu tierno amor, enterré a angustia de um fracasso, já não lorou a maldade daquela, agora vivo tão feliz com ela. Foi um abandono que em meu coração quer seus compases recordar. Música 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 Música